A primeira vara da Justiça Federal em Pato Branco acolheu, em parte, pedidos de uma ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal e condenou o ex-prefeito de Pato Branco, Roberto Salvador Viganó e os agentes Vladimir José Dalroz e Wilson Lodi, além de Marcelo Gabiatia e a empresa MG Empreendimentos Imobiliários por apropriação indevida de verba federal destinada à construção do Parque Tecnológico de Pato Branco. Cada um deverá ressarcir o erário em R$ 3.520.993, além de pagar multa civil que varia de R$ 100.000 a R$ 300.000 e tiveram os direitos políticos suspensos por cinco anos, com exceção de Lodi. Como a decisão é de primeiro grau, todos os réus podem recorrer. Por considerar o valor da multa insuficiente, o procurador da República, Walter José Matias Jr., vai recorrer da decisão. Segundo ele, a multa civil corresponde a apenas 10% do valor do dano e se apresenta desproporcional em relação ao patrimônio lesado pelos agentes. Para relembrar, a ação foi ajuizada em 2016 por conta de inexecução parcial do contrato referente à construção do Parque Tecnológico de Pato Branco. A obra recebeu verbas federais do Ministério da Ciência e Tecnologia no valor de R$ 7 milhões e verbas municipais de R$ 400 mil. Segundo o Ministério Público Federal, houve prejuízo ao erário público no valor de R$ 2.904.112, ocasionado especialmente pelo descompasso entre a execução física e financeira e, posterior, abandono da obra pela MG Empreendimentos. O convênio firmado com a União estabeleceu que os valores deveriam ser pagos à empreiteira conforme o cronograma físico-financeiro aprovado, mediante laudo de liberação das obras, expedido pela Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços de Pato Branco. Entretanto, conforme aponta a ação civil, o ex-prefeito, em 2012, o último ano de seu mandato, em conjunto com a empresa, na figura de um de seus representantes legais e com os secretários municipais, fizeram a elaboração de relatórios de medição da obra com significativas parcelas não executadas, a fim de se apropriarem do dinheiro público. A diferença representou um prejuízo de R$ 2,9 milhões. Os réus desta ação também já foram condenados na esfera criminal em 2019 a três anos de reclusão em regime aberto e multa de R$ 60 mil.